Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que eu fiz o meu plano de estudos pra 2017, que eu usei no meu terceiro ano. E vou dar algumas dicas pra você planejar os seus horários e coisas que você deve levar em consideração antes de montar a sua tabela. Se você já estiver gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e deixar o seu like pra mostrar que você gosta desse tipo de assunto que eu posso trazer mais aqui no canal. Então aqui eu preparei uma tabela no Word, que foi a que eu usei em 2017. Eu vou disponibilizar pra vocês, sem os meus horários, é claro, pra vocês poderem preencher do jeito que vocês quiserem. A primeira coisa que você tem que levar em consideração pro seu plano de estudos é claro que é o seu horário de aulas, que é o horário que a sua escola vai disponibilizar pra você. Outra coisa super importante é você separar os compromissos fixos. Por exemplo, se você tem alguma aula de inglês, natação, algum esporte, assim, você tem que separar tudo isso pra você ter certeza de que naquele horário você não vai poder fazer outra coisa que você já tenha um compromisso marcado. Lembre-se de definir quanto tempo você quer estudar por dia. Se você quer estudar uma, duas horas por dia, você tem que definir isso antes de você montar o seu plano de estudos pra que você possa dividir as matérias naquele tempo que você tem pra estudar. Além disso, você tem que levar em conta os seus tempos de descanso. Porque você também não pode ficar estudando direto. Se você estuda de noite, você tem que ter um tempo pra você tomar banho, pra você jantar. Então tudo isso você tem que colocar também no seu plano de estudos. Então aqui eu vou explicar pra vocês como que eu montei esse meu plano de estudos que foi o que eu usei em 2017. Na minha tabela, como vocês podem ver, eu colocava o nome dos professores e do lado é o nome da matéria. Essa parte que tá em rosa são os meus horários da parte da manhã e a parte em amarelo também são horários da escola que são os horários vespertinos. E as partes em azul, rosa e verde foram as que eu mesma coloquei na tabela. E como que eu dividi essa parte em azul? Que era a parte dos estudos, né? Primeiro que você tem que ver é quantas aulas você tem daquela mesma matéria por semana. Por exemplo, aqui no começo da semana eu coloquei aqui a aula de geografia do Brasil. Por quê? Nesse mesmo dia eu tinha duas aulas de geografia do Brasil e o certo é você estudar primeiro aquilo que você teve no dia pra você não esquecer. Então eu vim aqui e coloquei já a geografia do Brasil pra eu não esquecer de estudar aquilo nessa semana. Depois eu olho qual que é a outra aula que eu tenho só nesse dia que foi a aula de física. Então eu venho aqui e coloco também pra estudar tudo que teve no dia. Outra aula também que só tem na segunda-feira era química. Então eu coloquei aqui química também e eu fazia a mesma coisa com os outros dias da semana. eu via se eu tinha, por exemplo, uma matéria que eu não vou ter nos outros dias eu já aproveito e coloco aqui do lado. Agora eu já tenho uma matéria aqui, ó. Na segunda-feira eu tive aula de geometria só que na terça-feira eu também tive. Então eu recomendo vocês colocarem a aula no último dia que você teve aquela matéria. Assim o professor já passou todo o conteúdo e você pode revisar tudo num dia só. Então era mais ou menos assim que eu separava. Vocês vão ver que eu não separava redação e nem filosofia e sociologia. Então depois que você separou mais ou menos aqui as matérias que você tem no dia que você pode estudar, você vai organizar essa tabela, os horários dela bem certinho. Então, por exemplo, o que eu recomendo vocês a fazerem é estudem primeiro as matérias que você tem mais dificuldade. Por exemplo, se você não gosta de matemática e você deixar estudar matemática lá no final, você vai estar cansado, com preguiça, você não vai querer estudar, você vai acabar deixando pra outro dia que na verdade você também não vai estudar nesse outro dia. Então você deixa pra estudar as matérias que você tem mais dificuldade primeiro. Assim você já se livra logo dela e não tem que se preocupar com ela depois. No meio você coloca as matérias intermediárias que você não tem nem tanta dificuldade, mas também você tem que dar uma lidinha. E por final você coloca as matérias mais fáceis, que é o seu descanso. Que é aquelas matérias assim, ah, eu adoro estudar isso, então eu não vou ter dificuldade em estudar, não importa se eu tô cansada ou não, eu vou querer dar uma olhadinha nessa matéria. Outra dica muito importante, se você não tiver muito o que estudar naquela matéria naquele dia, faça metas de exercícios ou de textos, por exemplo. Algumas dicas que eu tenho que dar pra vocês é fazer resumos. Resumos são muito bons e eu recomendo vocês fazerem ou em fichas pautadas ou pode ser em folhas sulfites mesmo, que você não precisa ficar voltando na matéria na apostila. Você pode simplesmente ver o seu resumo, ver os tópicos e assim fica muito mais fácil de estudar. Outra dica muito legal é você ter uma cartolina de fórmulas. E o que é essa cartolina? Essa cartolina você compra ela, por exemplo, no início de cada bimestre ou cada semestre. Você coloca no seu quarto, na parede do seu quarto e toda vez que você tiver uma aula de matemática, física, química, que tem fórmula, você vai lá na sua cartolina e anota a sua fórmula. Assim, todos os dias quando você acordar, você vai olhando pras fórmulas e vai decorando com o tempo, então fica muito mais fácil. E não se esqueça de deixar um tempo pra você tirar as suas dúvidas. Se você tem plantão de dúvidas na sua escola, vai pro plantão e tira as suas dúvidas. Não faz programação de estudos pra aquela hora, porque aquilo pode ser o único momento que você tem pra tirar as suas dúvidas na semana. Além disso, eu colocava aqui o tempo, os arados que eu tinha pra exercício físico, jantar, banho, pra eu ter uma noção. Nem sempre eu seguia a risca isso que eu tinha, mas eu tentava fazer o máximo possível pra poder dar tudo certinho. E lembrando, gente, que essa tabela é pro terceiro ano, então você pode ver que ela tá cheia de coisa. Se você tá no primeiro ano, por exemplo, não precisa ser uma coisa lotada igual essa. Você pode ir com calma, só pra você ir se acostumando a ter o ritmo de estudos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos sobre dicas de estudos, como eu me organizava na escola, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago mais vídeos assim pra vocês. Eu vou disponibilizar uma tabela igual a essa aqui que eu fiz, aqui na descrição do vídeo. Então corre lá pra pegar o link e baixar essa tabela pra você poder preencher aí na sua casa. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.